Música De volta com 6 horas notícias, agora são 6 horas e 21 minutos, não esquece de mandar a sua participação pra cá através do nosso WhatsApp, manda a sua foto, manda seu vídeo, não esquece de mandar pra produção o seu nome e também o seu bairro que a gente vai mostrar daqui a pouquinho aqui no nosso telão, não é isso Marcela? Enquanto isso, enquanto a gente espera a sua foto, espera o seu vídeo, a gente vai chamar a Meisha Piyama que está ao vivo a gente vai conversar com ela, que ela vai trazer já as primeiras notícias nessa manhã de quarta-feira, ao vivo pra gente ela que está aqui perto e a Meisha vai trazer as informações, oi Meisha, bom dia pra você Bom dia Juliano, bom dia Márcia, bom dia a todos que estão acompanhando o programa 6 horas notícias eu trago todas as ocorrências policiais, porque um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado na zona norte de Manaus foram os borracheiros que estavam colhendo Tucumã em uma área de mata na avenida Torquato Tapajós, no bairro Santa Telvina que encontraram o cadáver, segundo a polícia a vítima pode ter sido morta e desovada em outro local mas com as fortes chuvas esse corpo pode ter sido arrastado e ficado preso entre os galhos o cadáver foi removido para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por exames de necrópsia e um jovem foi preso e três menores apreendidos no município do Iranduba a polícia recebeu uma denúncia de que a quadrilha estaria embalando drogas em uma área de mata no bairro Novo Amanhecer quando os policiais chegaram no local, eles ainda tentaram fugir, mas foram alcançados pelos PMs com todos eles foram encontrados oxi, maconha, cocaína e crack, além de celulares a quadrilha foi encaminhada para uma delegacia do município, onde eles foram indiciados pelo crime de tráfico de drogas e ontem um homem identificado como Renato de Souza, de 29 anos, foi perseguido e espancado por populares depois de tentar assaltar duas mulheres que estavam em uma parada de ônibus na Avenida de Jauma Batista mas esse não foi o único caso que aconteceu de espancamento, porque lá no T4 um homem foi quase linchado depois de roubar o celular, ele ainda chegou a levar uma facada e foi encaminhado para o hospital e pronto-socorro Platão Araújo na zona leste da capital Juliano, Márcia, essas foram as ocorrências policiais de hoje, daqui a pouquinho eu volto eu volto com vocês aí no estúdio, Juliano e Márcia Obrigada, May Chapiama Obrigado, May Viu que eu acabei de falar aqui sobre a questão do jovem que estava lá na delegacia justamente com aquela história dos familiares em que ele foi induzido o caso aqui que a gente trouxe de um rapaz que tentou assaltar uma parada de ônibus além de ser agredido ainda foi esfaqueado aí eu te pergunto, os familiares queriam que ele passasse por isso? claro que não com certeza não mas quando o papel inverte, todo mundo fica revoltado aí todo mundo quer justiça, né? todo mundo quer justiça olha, a gente agora vai falar de uma situação delicada até porque são os gastos aí do governo o governo do estado tem gastado aí aproximadamente cerca de 2 milhões de reais isso é por mês, gente, 2 milhões de reais, sabe com o quê? com limpeza de piscinas de escolas públicas no Amazonas na Assembleia Legislativa deputados estão questionando aí esse gasto e pedem explicações ao secretário de educação de acordo com as informações do portal da transparência a limpeza de cada piscina escolar em Manaus custa quase 4 mil reais no interior do estado o valor sobe para quase 6 mil os dados chamaram a atenção do deputado Wilker Barreto para ele há prejuízo aos cofres públicos na contratação deste serviço na capital mais de 3 mil 900 reais por piscina limpada certo? ou que seria limpa, por exemplo o segundo do interior mais de 5 mil reais então são números que eu entendo como astronômicos o deputado formalizou denúncia na comissão de educação da Assembleia Legislativa do Estado o secretário de Estado da Educação Luiz Castro foi convocado para dar explicações sobre os valores apresentados no portal da transparência o deputado disse que se não tiver retorno da Seduc vai levar o caso ao Tribunal de Contas do Estado e ao Ministério Público Estadual esse alerta, fiz os questionamentos eu espero que da mais rápida urgência a Seduc possa informar a Assembleia as devidas informações se não eu irei procurar o Tribunal de Contas e o Ministério Público para me socorrer para que eu possa levar as informações para ser apuradas duas empresas foram contratadas para fazer este tipo de serviço o problema é que há conflitos nos contratos foi me debruçar sobre os números sobre os contratos tem duplicidade de escolas ou seja, uma mesma empresa ganhou o certame e uma outra para limpar a mesma escola segundo o deputado no contrato há informações de que as piscinas que passam por manutenção são semi-olímpicas aquelas com raias de 25 metros de comprimento no entanto, em algumas escolas as piscinas têm apenas 4 metros mesmo a piscina sendo menor o valor da manutenção é o mesmo e olha, em nota sobre essa reportagem a Secretaria de Estado de Educação informou que os contratos foram herdados da gestão do governo passado e que serão aí minuciosamente analisados e auditados por um grupo de trabalho a Seduc disse ainda que ressalta que na hipótese de qualquer irregularidade identificada vai adotar as providências cabíveis e necessárias como a gente viu ali uma piscina pequenininha Márcia Lesmá de 4x4 mas com os mesmos gastos de uma piscina semi-olímpica que tem 25 metros que dia é hoje, Juliano? rapaz, eu estou meio perdido eu também fiquei agora dia 27, é isso? hoje é dia 27 de março eles assumiram no dia 1º de janeiro de 2019 o governo já são 3 meses de administração e os contratos ainda estão sendo analisados para que se verifique qualquer tipo de irregularidade eu fico triste porque a gente está vendo que o Estado está um caos o secretário do Estado da Saúde infelizmente está assumindo uma administração todos eles estão assumindo uma administração muito problemática com relação aos recursos e com contratos realmente que precisam ser verificados mas qual é a primeira coisa que a gente faz quando a gente chega numa casa que está com dívida que está com conta que está apertada corta o excesso corta o excesso aí vai vir gente que vai discutir comigo o seguinte não, mas é o lazer das crianças ou é a educação física das crianças nós temos uma secretaria de justiça nós temos uma secretaria de desporto uma secretaria de atividades nós temos uma secretaria especialista para isso nós temos uma uma vila olímpica que está aí para isso também e a gente precisa entender que não é todo mundo que vai ter condições de ter piscina tem outras atividades que são feitas na terra pode fazer um handball pode fazer uma corrida pode fazer um uma queimada qualquer outra atividade um vôlei um vôlei qualquer outra atividade seja mais econômico para o estado nós estamos vivendo um período em que o Francisca Mentes que nós acabamos de trazer a parada de ônibus aqui em estado precário choveu do lado de dentro por causa da chuvarada que deu que trouxe da cidade na segunda-feira então o Francisca Mentes que é onde tem hospitais onde tem pessoas internadas e doentes lá dentro em tratamento molhou tudo e é um local que tem que estar limpo seco tem que estar salubre e aí a gente vê 2 milhões gastos com piscina não sei tem a data aí 30 de janeiro de 2019 são contratos passados mas que continuam em vigência continua sendo esse dinheiro gasto cerca de 2 milhões de reais por mês e como a gente estava mostrando tem piscina pequena que gasta o mesmo valor de uma piscina grande não tem explicação para isso e um detalhe são duas empresas que fazem parte desse contrato as duas empresas chegam a limpar a mesma piscina então a gente já vê que tem conflito no contrato tem conflito e tem excesso tem excesso a gente não está aqui dizendo que tem irregularidade não posso a gente não pode entrar nesse mérito quem vai dizer isso é o Tribunal de Contas ou o Ministério Público a partir da notificação que o deputado estadual viu que Barreto vai fazer mas o que nós estamos dizendo é que no mínimo tem um excesso e esse excesso podia ser revertido para a segurança e podia ser revertido para a saúde para que nós tivéssemos melhores condições de saúde e melhores condições de segurança que infelizmente a gente não está tendo então olha só me dá um horário aqui por favor diretor aqui na tela são 6 horas e 30 minutos quem concluiu o ensino médio na rede estadual de ensino entre 2015 e 2018 pode participar do projeto Mais Tech é um projeto que oferece bolsas de até 30% em cursos técnicos em diversas áreas quem conta quais são essas áreas e os detalhes é Valdir Adriano é isso mesmo a dica de hoje é para quem concluiu o ensino médio entre os anos de 2015 e 2018 o centro de ensino técnico que fica aqui na avenida de Jamabatista no bairro São Geraldo na zona centro-sul de Manaus está com cerca de 600 bolsas disponíveis aquelas pessoas que tem interesse em fazer um curso técnico em várias áreas administração petróleo e gás entre outros quem quiser concorrer a uma dessas vagas com desconto de até 30% pode comparecer aqui até a sede do Sintec que fica na Djalma Batista e tentar concorrer a uma dessas vagas levando toda a documentação necessária vale ressaltar que essas inscrições podem ser feitas até o dia 30 de abril ou seja dia 30 do próximo mês para tentar concorrer a uma dessas vagas que dão desconto de até 30% não perde sua oportunidade vem para cá para o Sintec e tente aí levando sua documentação uma dessas vagas pode ser sua eu volto com você ao estúdio obrigado Valdir agora olha só você aí de casa já teve algum problema com a conta de energia que veio mais alta mais do que deveria ou então já chegou no seu celular algum serviço que você não pediu e acabou sendo embutido na conta pois é o Procon divulgou a lista de empresas com as maiores reclamações aqui em Manaus as concessionárias de água energia e também de telefonia estão no topo dessa lista as empresas com mais reclamações dos consumidores em Manaus são Amazonas Energia Águas de Manaus Net Claro Oi e Vivo as principais demandas que são abertas são em razão de cobranças abusivas que pelo menos os consumidores julgam abusivas ou seja eles vêm aqui contestar uma fatura com a qual eles não concordam eles julgam que é um valor excedente e aqui é feito todo o procedimento para averiguar se realmente esse valor está sendo cobrado a maior em segundo lugar renegociação de débitos as demais empresas são do setor de varejo bancário e de serviços segundo o Procon essas demandas poderiam ser resolvidas sem precisar chegar ao órgão de defesa do consumidor o consumidor quer resolver nem quer recorrer ao Procon só que as formas que as empresas criam são muito processuais são pouco usuais elas têm que facilitar esse acesso ao consumidor para que o consumidor tenha resolvido sua demanda e não precise abrir um processo nas próximas semanas o Procon deve divulgar um novo ranking com a lista das empresas que mais descumprem leis de defesa do consumidor como a das filas e de cobrança abusiva de preços enquanto isso quem se sentir lesado pode denunciar pelo WhatsApp do órgão o número é 98842 3030 e olha em nota a Vivo disse que trabalha constantemente na transformação de processos produtos e sistemas para reduzir as dúvidas e também os contatos de seus clientes lá nos órgãos de defesa do consumidor a nota diz ainda que a Vivo já desenvolveu programas de atendimento ao cliente e que reduziu em 18% o número de reclamações nos PROCONs de todo o Brasil no ano passado e em nota a Águas de Manaus disse que vem trabalhando para se tornar referência na resolução das pendências de seus usuários nesse contexto a Águas de Manaus realizou ações recentes de relacionamento com seus clientes na semana do consumidor entre os dias 11 e 15 de março a empresa participou de campanhas em parceria com o próprio PROCON Manaus além do PROCON Amazonas e da comissão de defesa do consumidor da Câmara Municipal de Manaus a CMM nestas três ações a concessionária conseguiu atender 575 pessoas celebrando 430 acordos encerrando dívidas que duravam anos e também a rede de supermercados Carrefour disse em nota à imprensa que ouve atentamente as recomendações do órgão reforçando sempre os procedimentos internos e as orientações às equipes em linhas que determina a legislação do Código de Defesa do Consumidor reitera ainda o seu compromisso com clientes assim também como a qualidade dos seus produtos e dia 31 de março está prevista a desativação das usinas termoelétricas de Flores e de Iranduba localizada na região metropolitana de Manaus e gente essa desativação pode ocasionar o risco de apagão em bairros e avenidas das zonas centro-oeste e centro-sul de Manaus quem conta os detalhes é o Valdir Adriano é isso mesmo o assunto tem gerado polêmica entre especialistas porque a desativação das duas usinas tanto aqui no bairro de Flores na zona centro-sul de Manaus quanto a que fica lá em Iranduba também faz parte da região metropolitana aqui da capital podem ocasionar em apagões nas avenidas e também nos bairros aqui da capital segundo especialistas ainda mais porque essas usinas termoelétricas podem se juntar às outras que também já foram desativadas aqui na capital como é o caso do São José e também no bairro do Coroado onde essas áreas já não são mais abastecidas por esse tipo de energia agora é esperar que a desativação dessas usinas ocasionadas aí pelo rompimento do término do contrato da licitação responsável por esse tipo de distribuição de energia a concessionária Eletrobras Amazonas distribuição de energia é esperar que esse tipo de desativação não prejudique a população aqui do Amazonas tanto na capital quanto no interior eu volto com você ao estúdio Obrigada Valdir Obrigado Valdir a gente agora já tem foto do já acordei para mostrar quem está acordado desde 6 horas da manhã tem gente que manda foto para a gente muito antes de começar o programa para mostrar que está ali esperando a gente entrar no ar para acompanhar já na expectativa e tem criança tem adulto tem gente que está indo para o trabalho vamos ver aí como é que está esse ânimo do pessoal que está em casa Vamos lá vamos ver quem já acordou vamos lá coloca aí minha diretora Agorainha Acordou agora Quem que é? A Regina do conjunto Armando Mendes Oi Regina um bom dia para você muito obrigada Estou só vendo os teus cremes ali viu Regina Bom dia Dona Regina Armando Mendes o Leandro do São José 3 só o olhinho ali o brilho do olho parece um vampiro parece gato está parecendo gato Bom dia Adriel do Careiro da Vars Alô você ligado com a gente no interior do estado Careiro muito obrigada pela audiência Bom dia Careiro Ronald do Novo Israel Ronald bom dia para você bom dia a todo mundo da Zona Norte e a plaquinha lá atrás que legal é importante a gente estar conectado com a espiritualidade legal isso daí bom dia para você Novo Israel A Simone e o Misael do Coroado 3 casal 20 obrigado pela foto pessoal muito obrigado um bom dia para vocês dois Bom dia A Naine de Petrópolis Naine bom dia para você e olha está dizendo aí que é aniversário dela Ah é aniversário da Naine Da Naine Naine parabéns felicidades muita alegria pode mandar um pedaço de bolo congelado para a gente não tem problema não tá bolo a gente congela Eita Vitória e o Lucas de Flores eu estou achando ali que ela já está pronta para ir para a escola parece uma farda ali O Lucas está na soneca ainda O Lucas ainda está devagar ainda né estuda tarde mas ela estuda de manhã está indo para a escola boa aula viu meninos Boa escolinha aí para vocês Cabelo penteadinho todo para trás assim puxado no coque né A mãe já puxou ali A Isabela faz isso com a Júlia Tá lá preso o cabelo Vamos para o intervalo então A gente vai para o intervalo mas olha só daqui a pouquinho quando a gente voltar a gente vai tentar já trazer as primeiras informações da Operação Pilar 5 que está acontecendo desde as 3 horas da madrugada aqui em Manaus é a quinta edição da operação onde várias pessoas devem ser presas várias apreensões também devem acontecer na cidade e daqui a pouquinho a gente vai voltar trazendo aí as primeiras informações da Operação Pilar 5 Daqui a pouco a gente volta não sai daí não 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 não sai daí não